Olá pessoal, dando continuidade a nossa série sobre baterias lipo, nesse vídeo eu pretendo falar sobre temperatura interna de operação e tempo de vida útil das baterias lipo. Também temos que fazer alguns retoques sobre algumas informações anteriores. Pessoal, algo que eu não poderia deixar de falar para vocês é que acerca do armazenamento de baterias lipo existem algumas bolsas especiais à venda a fim de você diminuir o risco de incêndio caso alguma coisa provoque algum dano na bateria, seja durante a carga, seja durante o armazenamento, seja por alta temperatura, enfim. Existem umas bolsinhas especiais que elas são revestidas por dentro de um material especial que reduz a possibilidade de incêndio. Vou mostrar aqui uma para vocês, uma que eu ganhei de presente de um amigo que esteve aqui em casa. Essa bolsa aqui, você coloca a bateria aqui dentro, ela tem um material especial que reveste por dentro e evita a propagação de incêndio. Quer dizer, ajuda, não acredito que isso aqui elimine completamente a possibilidade, mas que ajuda bastante a reter o incêndio, com certeza. Então, ela é ótima para transportar baterias lipo. Então, você coloca a bateria aqui dentro e tem esse velho aqui que é muito forte e a bateria fica lacrada aqui dentro. Obviamente, se a bateria entrar em curta aqui dentro, vai sair uma fumaceira, porque definitivamente a bolsa não vai armazenar, conseguir reter a fumaça aqui dentro. Mas é uma bolsa especial para transporte de baterias lipo. Até durante a carga pode ser interessante fazer a carga aqui dentro, que reduz bastante o risco de incêndio. E mesmo na hora de carregar uma bateria lipo, é importante você carregá-la em um local específico, de repente uma caixa de areia ou um local longe de qualquer tipo de material que possa pegar fogo. Porque se houver um dano na bateria lipo, um incêndio pode se espalhar. Bom, mas o objetivo desse vídeo não é falar especificamente sobre esse assunto, mas outros. Então, pessoal, vamos ao assunto principal, que é a temperatura interna de operação das baterias lipo. Baterias lipo, elas tendem a funcionar, a responder melhor sob temperaturas mais altas do que sob temperaturas mais baixas. Então, basicamente é o seguinte, a temperatura interna máxima de uma bateria lipo é 60 graus. Acima de 60 graus, a sua bateria lipo vai começar a falhar. E a temperatura interna mínima de operação de uma bateria lipo é 0 graus. Abaixo de 0 graus, ela também vai falhar. Então, veja bem, operar um drone em regiões muito frias ou regiões muito quentes é necessário você ter alguns cuidados. Eu já tive uma experiência não muito boa operando um drone no final de ano em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E quem mora aqui sabe que o lugar é quente pra valer. E, por acaso, no dia o termômetro estava marcando cerca de 42 graus, por aí, sendo bem conservador. E eu se esmei de subir com o drone e filmar, né, final de ano, as festinhas, fogos e tudo mais. Pô, deve ser legal, né? Talvez seja interessante pegar algumas imagens daqui de cima e subir com o drone. Cara, imagina, a bateria já decola com aproximadamente 40 graus. Quando ela entrar em funcionamento, a temperatura tende a subir de 40 para 60. É muito rápido, a gente atinge essa temperatura muito rapidamente. E aí, o que aconteceu? A bateria atingiu mais de 60 graus. Provavelmente em 65, quase 70. E aí, o que aconteceu? Na hora de pousar o drone, eu desci com o drone, o drone simplesmente não conseguiu frear antes de bater no chão. E o cispátio foi no chão, por conta da alta temperatura. Já tive problemas com alta temperatura duas vezes. Então, fique atento, porque baterias lipo possuem limitações com relação à temperatura de operação. Ela não pode operar sob altas temperaturas porque ela terá problemas. Ou melhor, ela não terá problemas, mas você terá muitos problemas caso ela falhe. Então, é isso. Acerca da temperatura alta. Bom, fatores que podem provocar temperatura alta na sua bateria. Um deles é uma bateria com discharge rate muito baixo. Imagina que você tenha uma bateria 10C. Você esteja operando com motores que consumam cerca de 10 amperes. Olha, se cada motor consumir 10 amperes, você tiver uma bateria 10C e for uma bateria de 5.000 miliamperes, então você terá 50 amperes disponíveis. Os quatro motores consumirão 40 amperes. E aí você se aproxima muito demais da margem máxima da bateria. Consequentemente, você vai exigir, os motores exigirão muito da bateria. E, obviamente, a bateria terá de atender aquela demanda dos motores. Daí, ela vai liberar tanta corrente que ela vai aquecer. Logo, a gente chega à conclusão que quanto menor o discharge rate, maior será a probabilidade da bateria aquecer. Então, baterias com discharge rate maior tendem a aquecer menos. Baterias com discharge rate menor tendem a aquecer mais. Existem motores que, quando em 50% de operação, conforme eu falei no último vídeo, eu não tinha os números exatos, mas agora eu tenho, eles atingem um consumo de corrente muito alto. Mesmo controlam em 50%. Daí, para superar os 10C da bateria, é um salto. Imagine, você dá aquela acelerada, olha, o consumo de corrente vai pular de 10 para 12 amperios, 13 amperios, podendo chegar a 15 amperios com 100%. E se você fizer isso com os quatro motores, você vai superar em muito o discharge rate da bateria. Quase como um curto circuito na bateria. E a consequência disso é um desgaste muito maior na bateria, o que vai fazer com que o tempo de vida da bateria diminua, a bateria vai superaquecer e muito provavelmente inchar. É por isso que eu sou muito cético com relação ao uso de baterias 10C, porque baterias 10C, elas costumam se aproximar muito do limite de operação dos motores. Especialmente se o fabricante estiver mentindo acerca do discharge rate da bateria. Porque ele pode ter montado um pack ou adquirido packs de má qualidade, e nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, e montado uma bateria, colocado um cópulo, dizendo que tem 10C, mas se você for fazer um teste prático, ela não vai conseguir atingir aquele discharge rate. Bom, dizem os fabricantes que uma bateria lipo, ela suporta cerca de 300 a 400 ciclos. E depois desse período todo, sendo necessário descartá-la por ineficiência e desgaste natural da bateria. Mas em geral, se você conseguir 50 ciclos, 60 ciclos, sinta-se muito feliz. Obviamente, se você tiver cuidados especiais com o tratamento da bateria, com o armazenamento, com a carga que você coloca sobre ela, a alteragem que você consome da bateria, respeitando sempre o discharge rate, a tendência é que a bateria dure mais. Mas, enfim, a vida de uma bateria lipo, normalmente ela é muito curta. As minhas baterias, em geral, elas não duram muito mais que um ano. E as primeiras, então, que eu não tinha quase conhecimento acerca da operação das baterias lipo, duraram muito menos. Então, o tempo de vida de uma bateria útil depende de vários fatores. Desde o seu conhecimento acerca da operação da bateria, até a maneira como você trata as baterias. E aí, gente, abre mais um espaço para a gente falar sobre aquisição de baterias usadas. Particularmente, bateria, é interessante você comprar nova, porque você passa a conhecer o histórico da bateria. Agora, quando você adquire uma bateria de terceiro, você não sabe qual foi o tipo de cuidado que a pessoa teve ao armazenar as baterias, que tipo de carga ele colocou em cima daquela bateria, como ele utilizou aquela bateria. Então, eu desencorajo completamente você adquirir baterias lipo usadas. Isso é um péssimo negócio e não vale a pena. A bateria lipo tem que ser uma bateria nova, nada de segunda mão. Porque, simplesmente, você não tem como averiguar se, de fato, as baterias estão dentro de um prazo de validade. Já as baterias novas costumam ter problemas. Imagina você adquirindo uma bateria de segunda mão. É o tipo de coisa que não se adquire. É igual camisinha. Tem que ser nova, lacrada. Você não pode pegar uma camisinha reciclada. Ninguém usaria uma camisinha reciclada. Então, de qualquer forma, bateria lipo também. Se você tem uma nova, você sabe o histórico dela. Agora, se você adquire uma bateria de uma outra pessoa, como é que você vai saber qual foi o histórico daquela bateria? É o histórico real, não o histórico contado pela pessoa. Então, gente, eu me limito aqui e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no meu vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal. Preciso muito da ajuda de vocês. Valeu e até a próxima. Tudo de boa.